E agora com vocês, a Serecha do VF Mas quando a gente encontra uma pessoa com o abraço quente A vontade é se encaixar no seu abraço e não solta jamais Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer e superar Mas não adianta porque dentro da sua mente eu sei que vou ficar Eu vou falar quando a saudade apertar Quando a mente se lembra Quando a boca falar E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar que mentia pra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer e superar Mas não adianta porque dentro da sua mente eu sei que vou ficar Eu vou falar Quando a saudade apertar Quando a mente se lembra Quando a boca falar E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar que mentia pra sempre Mas não soube aproveitar E agora com vocês A serencha do VRF A outra Sinto teu perfume no ar No lençol do meu travesseiro Sinto um vazio imenso E um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mais belo Dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida E bailando ao sabor Do vento Machuca Ficar sem você Machuca Sua indecisão Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais parte Seu coração Tô com saudade De você Aqui comigo Viver distante De você É um castigo A minha vida Sem você Tá tão estranha O coração De todo mundo Bate Só o meu apanha Sinto teu perfume no ar No lençol do meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mais belo Dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida E bailando Ao sabor do vento Vamos cantar Machuca Machuca Ficar sem você Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais parte Do seu coração Tô com saudades De você Aqui comigo Viver distante De você É um castigo A minha vida Sem você Tá tão estranha O coração De todo mundo Bate Só o meu apanha Tô com saudade Tô com saudade De você Aqui comigo Viver distante De você É um castigo A minha vida Sem você Tá tão estranha O coração De todo mundo Bate Só o nosso Apanha O coração De todo mundo Bate Só o nosso Apanha O coração De todo mundo Bate Só o meu Apanha O coração De todo mundo Bate Só o nosso Apanha Alô Alô Rui Tau Pé Ventos É o verbo Apaixonado Caio Teclas CDs Oi Não sei se você tá com alguém Desculpa te ligar assim Às três meia da manhã Mas é que a minha saudade Precisa te ouvir É que a carência me mostrou Aquilo que eu mais temia Que nem uma agenda cheia De pessoas rasas Enche uma vida vazia Eu me tornei essa pessoa Solteira, magra e fria Tentei enganar minha boca Pedi pro meu corpo que eu te superei Mas eu fracassei Mas eu fracassei Tirar por tirar outras roupas Pra esquecer a força e virar o seu ex Mas eu fracassei Mas eu fracassei Oi Não sei se você tá com alguém Desculpa te ligar assim Às três e meia da manhã Mas é que a minha saudade Precisa te ouvir É que a carência me mostrou Aquilo que eu mais temia Que nem uma agenda cheia De pessoas rasas Enche uma vida vazia Eu me tornei essa pessoa Solteira, magra e fria Tentei enganar minha boca Pedi pro meu corpo que eu te superei Mas eu fracassei Mas eu fracassei Tirar por tirar outras roupas Pra esquecer a força e virar o teu ex Mas eu fracassei Mas eu fracassei Mas eu fracassei Mas eu fracassei É o VF apaixonado E toque 10 Caio Teclas CDs Lenta da cabeça aos pés E dona de um sorriso foda Queria me entregar pra ela Mas eu consigo agora Porque alguém que eu amei demais Me machucou demais Deixou meu sentimento com o pé atrás E o meu coração ainda tá doendo Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou contra a alma Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou contra a alma Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma O dia essa vira e nessa ara Aldeus CDs O canal do sucesso Lenta da cabeça aos pés E em torna de um sorriso foda Queria me entregar pra ela Mas eu consigo agora Porque alguém que eu amei demais Me machucou demais Deixou meu sentimento com o pé atrás E o meu coração ainda tá doendo Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou contra a alma Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou contra a alma Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Onde essa vira e nessa ara É o VF abaixará Onde essa vira e nessa ara Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil de paz Que não era capaz Mas não houve ninguém Que queira o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calma do abogado o mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calma do abogado o mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calma do abogado o mundo Eu te amo até o fim dos tempos Arrocha, arrocha Alô meu lindo Neto Tapajós Calvém Me olho, eu te olhei Paqueiro, paqueiro E daí então Bateu a química Beijou, gama e me entreguei Teus braços já estava perdido Mas no começo tudo é flores Aí vem os ciúmes E a gente brincou Você me pediu um tempo Mas em um tempo acaba Uma história de amor Estou chorando por amor Estou goiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui É você quem eu quero Pra mim Arrocha, arrocha Bora bebê, rapaz Me olho, te olho Paqueiro, paqueiro E daí então Bateu a química Beijou, gama e me entreguei Teus braços já estava perdido Mas no começo tudo é flores Aí vem os ciúmes E a gente brincou Você me pediu um tempo Mas em um tempo acaba Uma história de amor Estou sofrendo por amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui É você quem eu quero Pra mim Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui É você quem eu quero Pra mim Arrocha, arrocha E quando você me deixou A minha vida Desabou Quando você me deixou O meu mundo Desabou Eu não sabia que uma separação Faz um homem chorar Feito criança Com medo da escuridão Eu tô com frio Vem me aquecer Estou sozinho Não aguento a solidão Tô com saudades Por favor Bote pra mim Amor Não me deixe assim Amor Não me deixe assim Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô Eu tô carente Vai, Bito, vai, Bito, vai, Bito Eu tô carente Eu tô Eu tô Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Do seu amor Arrocha 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 Silvano Salles Vitor Fernandes Quando você me deixou A minha vida Desabou Quando você me deixou O meu mundo Desabou Eu não sabia que a separação Faz um homem chorar Feito criança Com medo Com medo Da escuridão Eu tô com frio Vem me aquecer Estou sozinho Não aguento a solidão Tô com saudades Por favor Bote pra mim Amor Não me deixe assim Amor É você Vai, Bito, vai, Bito Eu tô carente Eu tô Eu tô Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô, eu tô carente do seu amor Valeu, Vitor Fernandes! Seu beijo é incrível, na cama embaçada Alguém do seu nível, no Brasil tá em falta Mas eu não consigo te amar por agora É que eu tô sofrido por dentro e por fora Você não sabe, mas tá entrando num coração que tem traumas Por toda parte, se você me amar de verdade Espera eu Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda, não sai da minha vida Pelo amor de Deus Espera eu Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda, não sai da minha vida Pelo amor de Deus Seu beijo é o único beijo Seu beijo é incrível, na cama embaçada Alguém do seu nível, no Brasil tá em falta Mas eu não consigo, não sai da minha vida Mas eu não consigo te amar por agora É que eu tô sofrido por dentro e por fora Você não sabe, mas tá entrando num coração que tem traumas Por toda parte, se você me amar de verdade Espera eu Espera eu Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda, não sai da minha vida Pelo amor de Deus Espera eu Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda, não sai da minha vida Pelo amor de Deus Espera eu Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda, não sai da minha vida Pelo amor de Deus Seu beijo é o único beijo Que não me doeu Eu vou te amar ainda, não sai da minha vida Imagina a sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafés na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina a sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafés na cama Cafés na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor E já pensou pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu É o VF apaixonado Essa é doida, hein, Vitor? Essa é doida, hein, Vitor? Essa é doida, hein, Vitor? Essa machuca, demais E você tinha tudo pra daqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita do meu sonho A pessoa do lado da flor A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolhe você Só uma canção que toque e faz lembrar da gente Cheiro do perfume no inconsciente O beijo perdido e procurado por nós dois E é Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão no fim de tarde Você é doida, né, Vitor? Você é doida, hein, Vitor? Doida, demais E você tinha tudo pra dar aqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita do meu sonho A pessoa do lado da flor Acorda A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolhe você É Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão no fim de tarde No fim de tarde Sim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.